No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais uma bomba aí surgindo sobre o candidato Odorico Roman, na verdade uma não né, são três aí informações importantíssimas que foi circulada, que foi agora divulgada diretamente no Correio do Povo por Odorico Roman antes de começar esse vídeo, quero lembrar que a One X Bet, que é a melhor caça de apostas que vocês podem apostar está te dando agora 100% de bônus, isso mesmo, cara, além da One X Bet já ser a mais confiável ela já tem inúmeros patrocínios aí, aqui ó, essas maiores ligas e times que já estão patrocinadas aí pela One X Bet tem já uma, cara, um fechamento, ah ó, tempos, que é a mais confiável né, isso eu não preciso nem dizer pra vocês e por que que eu estou anunciando um cupom, um bônus, que o cupom é no tagfoot? cara, vocês se cadastrando, colocando o cupom no tagfoot, vai tá aqui no comentário fixado, vai lá no link, clica coloca o no tagfoot, vocês vão ter 100% de bônus de volta colocou 100 reais, vai ter mais 100 reais, vai ter 200 reais pra apostar ah, no tag, eu quero colocar 1.000 reais, cara, pode colocar 1.000 reais que vocês vão ter 2.000 reais pra poder apostar, é muito, muito, muito dinheiro pra vocês conseguirem fazer ainda mais então vai lá na One X Bet, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer dinheiro tem muitos jogos ainda aí pra vocês apostarem, inclusive, agora final da Libertadores Flamengo Atlético, hein, que que vocês acham, vão lá e apostem pra vocês tentarem ganhar uma grana, beleza, curiosidade, vamos falar então sobre a informação do momento Odorico Romã, o que que tem o Odorico Romã o que que foi dito por Odorico agora no correio do povo, tá, primeiramente Odorico Romã falou sobre ter o Renato Portaluppi no time do Grêmio, vai ficar ou não? Odorico garantiu, sim, Renato será o nosso treinador caso sejamos eleitos até porque já conversamos e tivemos sinalização positiva dele de permanência não trabalhamos com o plano B, então, Renato Portaluppi é, de fato, o nome do momento para Odorico Romã caso seja eleito à presidência do Grêmio outra informação foi perguntado sobre o interesse da permanência de Kahneman e de Diego Souza e também foi positiva falou, o Odorico disse sim, são dois jogadores cuja renovação será tratada pelo nosso departamento de futebol então, por parte do Grêmio por parte do Odorico sim, os dois vão ser jogadores vão continuar sendo jogadores do Grêmio e por último a compra da Arena que é positiva o Odorico vai ir atrás da compra da Arena é bem difícil sim, é difícil mas a gestão de Odorico garante que irá fazer de tudo para comprar a Arena do Grêmio foi perguntado a gestão tentará se aproximar da OAS para comprar a gestão da Arena e foi dito que sim não pode prometer a compra da gestão da Arena mas prometemos trabalhar intensamente para viabilizar a aquisição da gestão do estádio resolvidas as questões de propriedade do imóvel em torno, manutenção e analisada a viabilidade econômico financeira da operação a gestão da Arena é peça-chave para um novo sentido de relacionamento com os torcedores e associados o potencial de alavancar receitas com a Arena não pode ser desprezado então sim o Odorico pretende e deve ir atrás da compra da Arena precisamos ter a gestão sob controle do Grêmio e isso é maravilhoso estou gostando de ver estou gostando de ver esse projeto aí do Odorico se tudo se confirmar é excelente para o Grêmio comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso Gurizada deixa o likezão te inscreve no canal se não conhecia ainda e não esquece de ir lá no primeiro link fixado para vocês se cadastrarem na One Next Bet e fazer grana tamo junto valeu abraço tchau